Olá, caro aluno, caro aluno, estamos aqui mais uma vez de volta, eu sou o professor Paulo Sérgio do cursinho Renfio, para mais a resolução de uma questão com você, da competência 3, Estado de Direito. Olha, não esqueça, acesse logo, né? Enem para o Matheus Prado, é importante para que você possa tirar as dúvidas, né? Acerca do Enem que está chegando, chegando aí. Muito bem, vamos aqui analisar mais uma questão, né? Da nossa, do nosso fascículo de competência 3, né? Quando você for adquirir o seu fascículo, você vai ver, é esse aqui o fascículo, ó, competência 3, né? Estado e Direito, né? Nós temos aqui dois trechos, né? Que eu vou acompanhar com você, né? Acerca de posições acerca da República Oligárquica, né? Não esqueça que a República Oligárquica, que ela foi, né? Um período que dominou no Brasil, né? As esferas de poder dos chefes locais, né? Revisão de São Paulo e Minas Gerais, né? Café com leite, isso aí. Então, bora ver o que diz aqui esses trechos, né? Duas opiniões sobre a República das Oligarquias. Uma do professor Bauris Fausto, né? Fausto, né? No livro histórico do Brasil, diz assim, até que ponto, a partir de posturas e interesses diversos, as Oligarquias paulistas e mineiras dominaram a cena política nacional na Primeira República? A união de ambas foi um traço fundamental, mas que não conta toda a história do período. A união foi feita com a preponderança de uma ou de outra das duas facções, né? PRP e PRM, né? Com o tempo surgiram as discussões e um grande desacerto final, né? Que exatamente, né? A crise do Estado Oligárquico, né? Que culminou na derrubada do presidente Austin Luiz, né? Através da Revolução de 30. E diz o segundo depoimento, né? Da obra Presença do Estado na Economia Política do Brasil, da República Velha, né? Diz assim, a imagem de um bem sucedido acordo, café com leite entre São Paulo e Minas, um acordo de alternância de presidência entre os dois Estados, não passa de uma idealização de um processo muito mais caótico e cheio de conflitos. Profundas divergências políticas colocavam-nos em confronto, por causa de diferentes graus de envolvimento no comércio exterior, né? Então, isso aqui, na verdade, é um depoimento, dois depoimentos, né? Acerca da República Oligárquica, né? Que governou esse país na República Velha na sua segunda fase, né? Que se estendeu da eleição do presidente Prudente Moraes, eleito com apoio do PRP, né? Daqui de São Paulo, da Força Política Cafecutora. E o último que foi o presidente Washington Luiz, também, né? Cafécutor, né? Fluminense, radicado aqui em São Paulo, líder do PRP. Não esqueça que essa política do café com leite, ela começou a se cristalizar a partir do governo do presidente Campos Salles, né? Numa alternância, né? Entre São Paulo e Minas. Porque o Campos Salles, quando criou a chamada Política dos Governadores, né? A intenção dele era buscar respaldo no poder legislativo, né? Para poder fortalecer, né? O seu grado de base política no Congresso, né? Então, essa é a razão por que o presidente Campos Salles, ele recorreu a essa política, né? Buscando auxílio aos governadores dos estados, né? E os governadores recorreram a quem? Aos chefes locais, que eram os coronéis, né? Então, esse mecanismo, né? Essa troca de favores mútuo, governo federal, governo estadual e coronéis, de certa forma, transformou esses chefes oligarcas, né? Numa verdadeira máquina eleitoreira, né? Para poder colocar no poder os seus candidatos, né? Deputados, senadores, vereadores, governadores, prefeitos, até presidente da República, né? Até a expressão do café com leite. Mas é bom lembrar você que logo no alvoreço da República Velha, teve um presidente da República e ele foi eleito, né? Numa quebra desse acordo, que foi o Marechal Hermes da Fonseca, né? É bom lembrar você que o Marechal Hermes, ele foi candidato à presidência, né? Concorrendo contra o Rio Barbosa. O negócio é que o Rio Barbosa encontrou o campanho do PRP, né? E ele se lançou candidato, né? Exatamente com campanha civilista, né? Percorrendo o país, fazendo propostas para que o governo fosse de civis, enfim. Mas só que o Marechal Hermes, ele venceu as eleições porque contou o compõe do PRM, correto? E logicamente que o PRM representava uma força, né? Assim como São Paulo. Então houve uma espécie assim de quebra, né? Inicial desse acordo do café com leite. Então essa razão porque quando o Marechal Hermes assume a presidência, né? Ele cria a chama da política das salvações. Para salvar o quê? A República, né? Do café com leite. Então essa é uma prova que no início houve um certo desacordo entre essas duas alianças, PRP e PRM. E lá no finalzinho você vai ter, já no final dos anos 20, né? A crise de 29. Quando o então presidente Washington Luiz, ele para salvar, né? O setor econômico ligado ao setor do café, né? Acabou indicando um outro paulista, no caso de quem? O doutor Gil Preste, que era o governador aqui de São Paulo, né? E houve uma quebra do café com leite, né? Já que o certo, né? Pelo acordo do café com leite, era o doutor Washington de Carquem. O candidato lá de Minas, que era o Antônio Carlos. A dobradinha do PRP e PRM, né? Só que ele quebrou esse acordo. Aí o Antônio Carlos, ele rompeu com o doutor Washington Luiz, aliando-se ao João Pessoa da Paraíba, né? E ao Vargas do Rio Grande do Sul, ele acabou lançando o candidato de oposição. Só que o Vargas perdeu as eleições para o presidente daqui de São Paulo, né? O Júlio Prestes, né? Quer dizer, o Júlio vence, mas ele não oposta, porque foi derrubado pela Revolução de 30, da qual Minas Gerais acabou apoiando, né? Quer dizer, nem sempre havia uma certa composição de forças, nem totalmente, né? Com relação ao café com leite. Então, nesse caso aqui, a alternativa que você pode marcar como correta aqui é a letra C, né? As disputas políticas do período contradiziam, né? A suposta estabilidade da aliança entre mineiros e paulistas. É isso aí. Então, você pode marcar a letra C nessa questão. Ó, não esqueça de acessar lá, né? O site www.guenem.org.br para que você possa adquirir os fascículos, né? Que contém, né? Várias resoluções comentadas com a equipe de professores aqui do Cursinho Renfio. É isso aí. Daqui a pouco eu volto para mais uma questão de Estado e Direito.